Minha gente, um assunto que tem gerado muita discussão aqui no município de Linhares desde o anúncio na última semana na sessão da Câmara Municipal é relacionado a possível privatização do SAAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município. A gente recebeu durante a semana o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o vereador Tarcísio Silva, e hoje está conosco a deputada estadual Eliana Dadalto, do PTC, que se manifestou na Assembleia Legislativa contra essa possível privatização. Tudo bem, deputada? Tudo bem, eu agradeço estar aqui para mostrar para a população a minha preocupação com essa privatização. Por que a senhora é contra esse processo de entregar o SAAI às mãos de uma empresa privada? Veja bem, Cláudio Henrique, o SAAI é um órgão público de há muitos anos que vem, vem fazendo um trabalho desde 1957, que foi implantado em Linhares, e vem fazendo um trabalho nesse decorrer do tempo de forma que atendia a população. Ultimamente, nos últimos anos, que a gente está vendo que o SAAI está sendo sucateado. E eu vejo esse sucatear justamente para viabilizar esta privatização. A senhora acha que, então, por trás dessa, como a senhora está dizendo, esse sucateamento, essa dificuldade de gestão, está exatamente essa a intenção de se privatizar? Eu vejo desta forma, que o SAAI, ele é um bem público, quer dizer, o SAAI, a água, a água é um bem para todos, né? É um bem público e que todos têm direito de usufruir de forma que possa pagar uma taxa em condições para todos. E que nós sabemos que a água de Linhares é uma das, do nosso país, é uma das mais bem qualificadas. Entendi. E também as taxas que são cobradas, a nível de Estado, é uma das menores. Então, vejo, com essa preocupação, que a população não vai comportar mais de pagar mais taxas abusivas. Então, a preocupação da senhora é que uma empresa, assumindo o valor da tarifa, aumente muito? Com certeza, eu vejo que poderá aumentar, né? E aí, fica a minha preocupação com a população. A população precisa participar dessa discussão, né? Não se pode, da noite para o dia, vender uma autarquia, né? Que é de todos, que é da população. Então, a população precisa participar ativamente, é preciso, essa audiência pública está sendo marcada para hoje, né? As 18 horas, em que eu vou participar também, eu quero ouvir, é, precisa ser mais discutida, precisa ser ampliada, precisa levar para todos os bairros, né? Todas as comunidades, são 160, nós somos mais de 160 mil habitantes e, no entanto, não se pode, de uma hora para outra, querer privatizar algo que é de todo esse povo, né? A Prefeitura, no projeto enviado para a Câmara, alega, argumenta que o município não tem condições financeiras de fazer os investimentos que o SAAI necessita para continuar funcionando e funcionando bem, ou seja, oferecer água de qualidade aos moradores. A senhora não acha que o momento econômico, de dificuldade financeira é uma boa justificativa? A senhora não concorda com esse argumento? O Claudio Henrique, eu vejo que o problema é gestão. O SAAI é gestão, né? É mal gerido, eu estou vendo aí. Não há participação, pelo que eu conversei ali com os servidores do SAAI, não existe um conselho que faça o acompanhamento dos serviços realizados dentro dessa autarquia. Então, é preciso a participação desses servidores junto com a diretoria. Eu vejo isso, eu sempre busquei isso. Tem que ter a participação de um conselho dentro também do SAAI, dessa autarquia. Então, há necessidade de algumas mudanças, mas que de forma que haja uma gestão participativa dentro do SAAI. E o que não está acontecendo. O vereador Tassi Silva, quando esteve aqui, até disse que, segundo ele, a diretoria, a presidência da Câmara, pretende discutir bastante o assunto, esgotar o assunto, isso, palavras do vereador, inclusive nesta quinta, como a senhora mencionou, uma audiência no auditório da UAB, FACERI, né? Agora, é um assunto que, para a senhora, não se deve resolver assim da noite para o dia, tem que ser bem discutido. De jeito nenhum, tem que ser mais discutido, a população precisa participar, a população que tem que decidir. Porque, afinal de contas, é a autarquia, é um poder, é um órgão público do povo. Então, a população que precisa participar e decidir dessa privatização. Mas, deputada, a senhora não acha que uma empresa com o maior poder de investimento e condições de tocar o SAAI não teria mais condições, ou melhor condições, de oferecer água de qualidade, e aí, de repente, o município está ali proibindo qualquer tipo de cobrança abusiva, de tributos? Enfim, uma empresa privada não teria mais condições de tocar o SAAI em relação ao município? Olha, sinceramente, como eu falei, o problema é de gestão. Então, eu vejo que o SAAI é um bem de todos nós, né? Então, nós não podemos abrir mão de algo que é nosso. O SAAI é nosso. Então, uma empresa, será que vai querer ter lucro em cima disso? Lógico, né? Se você coloca algo, se um empresário entra com esse interesse, ele quer ter lucro em cima disso aí. Então, automaticamente, eu vejo que a nossa população vai ser prejudicada. Pois é, o projeto chegou à Câmara no dia 25 de abril, né? A senhora imagina que pretende continuar acompanhando o desdobramento dele nos próximos dias, né? Claro, nós vamos estar acompanhando, nós vamos estar verificando. Eu, como representante do povo aqui da minha região, eu não admito que se faça algo da noite para o dia. Temos que discutir, vamos ouvir a população, vamos ouvir o servidor também. Então, enfim, todos nós temos que estar envolvidos. Tá certo. Bom, quero saber da senhora também, deputado. A senhora se manifestou há pouco tempo sobre, com uma certa preocupação com relação a esse projeto, já mudando um pouco de assunto aqui, de instalação desse distrito industrial Norte Capixaba, aqui na região de Degredo, proposto pela M-Log, né? A empresa, a gente tinha o projeto da Manabi, que era uma outra estrutura, que foi agregada a uma outra empresa. E a M-Log agora é quem vai gerenciar isso. E a senhora se mostrou preocupada com esse projeto. Por que motivo? É porque, veja bem, nós estamos vendo aí a questão do Rio Doce. Nós sofremos, estamos sofrendo com os rejeitos da lama, que tanto afetou o meio ambiente da nossa região. E há uma preocupação, mas aí conversando, dialogando, né? Tivemos com o governador, com os empresários, que aí vai ser um distrito empresarial, que vai ser instalado ali em Degredo, na região de Degredo. E a minha preocupação é com o social. Eu me questionei, inclusive, os empresários, a questão de ter, construir escolas, né? A questão de também fazer uma preservação ambiental. Nós vamos estar cobrando, eu... E dar uma estrutura para os moradores da região. Sim, claro. Eu não sou contra o desenvolvimento. Nós precisamos, sim, desenvolver, há um desenvolvimento industrial na região, claro. Mas nós precisamos atender o nosso povo, qualificar os nossos moradores que aí residem, que necessitam desse emprego, dessa renda. Então, nós precisamos também fazer com que as empresas venham, mas que qualifiquem... Que dê uma contrapartida, Serena. Claro, é a responsabilidade social, social e ambiental. Há quem diga, por exemplo, a Petrobras, que já está há anos operando ali na região, muita gente, moradores ali de Areal e daquela região, se queixam até hoje de não ter uma estrutura de boas escolas, de estradas pavimentadas, de uma empresa que já tira recursos ali há décadas, né? Então, a preocupação da senhora é nesse sentido. É nesse sentido. Eu acho que as empresas têm que vir, sim, mas tem que dar a contrapartida, né? Se não, fica tudo por gestor público. E aí, a demanda está crescendo, aumenta o número da população e nós precisamos também que eles tenham essa responsabilidade. Agora, um anúncio desses, numa época de crise, como nós estamos vivendo, sempre é bem-vindo, né? Não, claro. Do ponto de vista do emprego, da geração de... São 5 mil empregos, que pelo menos foi anunciado de gerar 5 mil empregos. Ótimo, maravilha. Nós estamos precisando, sim. Mas nós precisamos também que você construa escolas, unidades de saúde, né? Então, não basta só trazer as empresas, mas também trazer toda a infraestrutura para atender aquela população. Essa questão do ambiental que se tinha, aquele temor com relação ao projeto da Manabi, originalmente o projeto passou por uma mudança, para a senhora está tudo ok nesse sentido? Não, isso aí eu já fiquei mais aliviada, porque antes era de mineroduto, né? A Manabi, agora com a M-Log, eu costumo dizer que vem com outra roupa. Uma linha mais de logística, né? É, mais logística, de exportação de nossos produtos. Tá certo. Quero agradecer muito aqui a presença da deputada estadual Eliana Dadalto, do PTC, falando conosco aqui da preocupação dela com relação à possível privatização do SAI. Segundo ela, preciso discutir mais o assunto com a comunidade. E com relação também ao posicionamento dela sobre o empreendimento da M-Log, né? Esse distrito industrial que deverá ser implementado ali na região de Degredo. Preocupação com relação ao social, à contrapartida que essas empresas poderiam dar para a região. Deputada, obrigado pela presença, viu? Eu aqui agradeço, né? E nós contamos com a população de Linhares de estar participando. Vamos participar, que nós, o povo, nós temos força. Então, é preciso conhecer para ver se realmente é viável esta privatização. A meu ver, né? Nós precisamos ver com muito cuidado, porque não dá para... O governo já não tem credibilidade, então nós não podemos aceitar o que o gestor municipal vem trazendo para a gente e enfiando de goela abaixo. Nós precisamos fazer entender que a população é que vai decidir. Tá certo. Muito obrigado pela presença mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Esta edição do Sin Notícias está terminando e você, claro, pode continuar contribuindo com o nosso telejornal e enviando sugestões. O número do WhatsApp está aí, ó. 998506060. Deixe lá seu recadinho, foto, vídeo, enfim, a sua sugestão. O e-mail é pautalinhares.com. O nosso conteúdo está também nas redes sociais, facebook.com.br tvsinlinhares e também no YouTube. O telefone da redação é o 33732000. Obrigado pela audiência. Até a próxima edição. Sin Notícias. Linhares, se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri.